O tema da palestra é a privacidade combina com redes sociais. O Ronaldo é profissional com mais de 12 anos de experiência em TI, 10 anos, 10 deles trabalhando em segurança da informação em redes, trabalhou por 6 anos no CAIS da RNP e mais recentemente foi Senior Threat Researcher do eSite Partners, uma empresa global de inteligência cibernética. Hoje é diretor da APURA CIS, unidade da empresa APURA, que tem foco na pesquisa e inteligência de ameaças na região do Brasil. Boa sorte. Bom dia, todo mundo está me escutando? Está baixo? Agora é melhor? É minha voz ou é o áudio? É, testando, 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 melhorou? Ok. Bom pessoal, primeiro bom dia. Obrigado por comparecer aqui, eu sei que a hora do almoço é complicada para palestras. O assunto de hoje é redes sociais, é um assunto bem light. Então assim a gente vai falar, eu vou basicamente despejar sobre vocês um pouquinho da minha paranoia que eu tenho no meu dia a dia, até pelo meu trabalho. Pensar um pouco sobre o problema de privacidade em redes sociais. Então, basicamente eu vou passar algumas dicas, tanto de configuração, quanto de comportamento, e falar um pouquinho sobre o que está acontecendo por aí, em ameaças em redes sociais. Que é basicamente para muita gente, a internet é redes sociais. Então, para muita gente, entrar na internet é o Facebook. O dia que o Facebook cai, o Google cai, acabou a internet. Então, é sobre isso que eu vou falar. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre se privacidade combina com redes sociais. Depois, um pouco sobre as ameaças, as principais ameaças que estão presentes hoje em dia em redes sociais, as principais coisas que têm acontecido. Dicas de comportamento, que eu acho mais importante do que configurar a rede social. Acho que é uma coisa de comportamento preocupado com privacidade, acho que é mais importante do que você configurar a sua conta no Facebook direito. As dicas de configuração, que não dá para escapar disso. E falar depois, no final, sobre o desafio forense, que vai ser conduzido pelo Jacomo. Mais tarde, no período da tarde. Então, quem quiser participar, vai ganhar esse bonitinho aqui. Quem já não tiver, né? É difícil alguém aqui não ter tablet, né? Combina com redes sociais? Não. Se alguém queria a resposta no começo da palestra, é essa a resposta aqui. Não, não combina. A gente, o tempo todo, a gente deixa vazar informações nossas, seja no seu computador, seja especialmente no celular. Todo mundo deixa liberado a parte de dados, a parte de... Rastreia todo o seu movimento por aí. Os posicionamentos, o GPS, onde você está. Você manda muitas coisas o tempo todo. Então, assim, é difícil dizer que você tem privacidade hoje em dia, até porque uma das coisas que os termos dessas redes sociais têm normalmente, no começo é... Normalmente, o termo se resume a... Você divirta-se à vontade, vai ser de graça, em troca aos seus dados. Beleza? Beleza. Ninguém lê, mas é isso que está lá nos termos de aceitação. Então, a resposta rápida para a pergunta da palestra, para o tema, é não. Para mim, não, pelo menos. Então, vou começar com as ameaças. O que acontece, o grande problema que eu vejo, é que as pessoas estão acostumadas hoje em dia, ainda, mesmo depois de praticamente 10 anos de redes sociais, o Orkut é de 2004, já tem quase 10 anos, ninguém parava para fazer contas, mas é um tempão já, tempo de internet, 10 anos é muito tempo. E são quase 10 anos e as pessoas ainda, elas esperam coisas maliciosas só por e-mail. Elas esquecem que tem rede social, tem SMS, tem vários caminhos. Então, basicamente, a rede social é só mais um canal de comunicação para as pessoas fazerem as mesmas coisas que sempre fizeram, entrar em contato com gente que é enganável, explorá-las. Rede social. Então, é muito mais fácil, hoje em dia, é muito mais fácil você contornar o e-mail, porque apesar de desses vários filtros de e-mail, muito bons hoje em dia, filtros de spam, ainda, o grande graal de quem manda spam, não é sair fazendo harvesting, fazendo colheita de endereços e-mails pela internet, é conseguir endereços válidos. E hoje tem muitas maneiras de você conseguir uma lista de endereços válidos, que é o que mais importa, são endereços que existem. Não é ficar testando Ronaldo, arroba, Ronaldo A, Ronaldo B, Ronaldo C, João, João, João B, e tentando até conseguir. Isso é ruim, isso coloca eles nas listas negras. O que é importante é chegar efetivamente em alguma pessoa que vai abrir. Então, o spam por e-mail é mais fácil de contornar, porque hoje em dia, todas as empresas de redes sociais, elas estão muito cientes dessas coisas que acontecem. Então, eles reagem mais ou menos rapidamente. A maioria tem algum tipo de filtro para URL, você não consegue clicar direto num binário, por exemplo, num arquivo executável, num programa. Se você clicar, você é levado para uma página de alerta, você quer mesmo abrir isso aqui. Do lado de e-mail, você depende basicamente do seu programa de e-mail, ou do seu cliente web, para te dizer que aquilo lá é um spam, que é um malware. Então, assim, você está um pouco mais seguro em redes sociais, porque é um pouco mais fácil de conter a transmissão de spam, mas ainda é complicado. Então, se você quer privacidade... Outro assunto, se você quer privacidade usando o TOR, quem conhece o TOR aqui, sabe do que eu estou falando? Bom, legal. Então, estou falando com a gente que entende aqui. Então, o TOR, esse é outro conceito errado que as pessoas têm. O TOR, ele não é privacidade, ele é anonimato. Por quê? Vou dar um exemplo só. Você pode muito bem você ter um nó de saída do TOR na sua casa lá. E você pode muito bem colocar um TCP dump, capturando todo aquele tráfego lá. Não tem nada que... Claro, tem a ética, né? Mas, assim, você pode fazer isso. Então, assim, não tem garantia nenhuma de aquele tráfego que está passando pelo TOR. Aquilo ali é a garantia, simplesmente, é a garantia de... E assim mesmo. Isso é uma coisa constante no TOR, né? Que é a garantia de não atribuição do endereço IP de origem. Não dizer de onde partiu aquele tráfego. Ah, esse é o lado do anonimato. Mas não vai... Você não vai ter... Não tem... Não confundam se você está fazendo... Se você conhece alguém que está fazendo coisa errada na internet, se você está fazendo coisa errada ou não quer se identificar, simplesmente, todo mundo tem direito de ter privacidade. Não use TOR. TOR não é... Não é privacidade. TOR é só anonimato. Você só não é... Não se sabe de onde você vem. E essa é apenas uma das ferramentas de anonimato que existem hoje em dia, né? Aqui você pode... A própria rede social é uma ameaça. Alô? Você pode fazer... Gente, bom dia. Bicho. Bom dia. Alô? Bom, gente, eu vou... De breve, né? Como a Beth disse, acho que a ideia é a discussão, é trazer aqui... Bom, está bem alto agora aqui. Vocês conseguem escutar do mesmo jeito? Bom, vou continuar aqui. Eu trabalhei a minha vida inteira com marketing, mas chegou um momento que eu falei, não. Não é isso que eu quero fazer para a minha vida. Eu quero trabalhar como empreendedora. Eu sou muito grata pela educação que tive. Meus pais, ninguém fez faculdade. Beleza. Eu fui aí a primeira da minha turma, né? Da minha família a conseguir... Vem aqui, para lá de cá. Aí surgiu o Claudio Sasaki, que foi o fundador da Geek, né? Me convidou. Eu tinha trabalhado com ele numa ONG já, entre o juvenil, que trabalhava os valores humanos. E aí, quando ele me chamou, eu ia repetir, né? Agora, agora acho que eu vou... E qual o grande conceito que está por trás da Geek? O que a gente acredita, né? A gente acredita que com o advento da tecnologia, tudo mudou. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente troca informações, né? Acho que o evento aqui mostra muito isso. Mas que o aprendizado ainda, talvez, não conseguiu utilizar a educação, ainda não conseguiu utilizar tudo que a tecnologia tem para oferecer. E que tipo de tecnologias são essas? A Geek acredita num ensino, numa educação baseada na adaptação, né? No ensino adaptativo. A gente trouxe aí algoritmos que o Google usa, o Facebook, a Amazon, para ajudar o aluno, ajudar a instituição. E a ideia... Sai daqui, hacker! Esses sites que vendem... Sai do meu... Sai do meu... Minha caixa de som aqui. Mas aqui não voltou. Agora voltou, mas está baixinho. Bom... É, foi divertido. Foi legal. Bom... Bom, posso voltar aqui, pessoal? Áudio e vídeo. Beleza? Bom, vou voltar aqui, então, para a gente não atrasar muito. Bom, então, as próprias redes sociais, elas já fornecem mecanismos de você buscar... Fazer buscas mais específicas, né? O Twitter tem esse Twitter... Tem o search avançado, Você consegue especificar qual usuário você quer, Em qual horário. O ponto é que você não consegue ver muito no passado. Tem uma limitação. Você não consegue ver... Questão de dias atrás. Às vezes, depende do volume de... Do resultado da busca que você fez. É muito limitado. Então, você tem... Não é tão, assim, eficiente. O que existe muito por aí, E várias empresas fazem isso por diversas razões, É ficar capturando o Twitter e armazenando localmente. Ou então, ferramentas que fazem esse tipo de coisa. Tem razões, tem várias razões. Pode ser por marketing, pode ser por acompanhamento de imagem da empresa, Ou pode ser acompanhamento de atividade mesmo maliciosa. Tem muita coisa que está acontecendo por Twitter, ultimamente. Vocês lembram do ano passado, teve... Quando retrasaram, teve o movimento de anônimos, coisas assim. Tem muita atividade feita por esse meio. Mobilizações em geral. Porque o Twitter era uma ferramenta muito boa para esse tipo de comunicação. O Facebook, recentemente, eles lançaram... Não sei se eles lançaram, ou se eles estão testando ainda, Uma busca em grafo, que é uma busca mais avançada. Você consegue... Aí tem um... Apareceram várias pessoas criticando. Uma delas é que você consegue, por certos perfis, Você consegue dizer que uma pessoa é casada e gosta de trabalhadoras da noite, por exemplo. Então, você consegue fazer uma busca mais ou menos... Não com essas palavras, né? Mas por certos perfis, né? Por exemplo, se o cara é casado e citou aquela Ashley Madison, Que é um serviço de busca de amantes, coisas assim. Então, você já faz perfis. Então, tudo o que você faz, o ponto é o seguinte. Vocês têm que ter a malícia de que redes sociais, o tempo todo, Tudo o que você faz, está sendo registrado, está sendo armazenado. O que você posta, de onde você postou, de qual página você partiu. Várias coisas estão sendo analisadas. Tudo o que você faz, entra no que todo mundo chama hoje em dia de Big Data. Que é um festival de informações aí. E você ajuda só. Você... É o que eu escutei há um tempo atrás. Acho que um diretor de inteligência, o da CIA, ele... Eu acho que o da CIA, ele fez uma declaração bem interessante. Ele falou assim, ó... Antigamente, a gente tinha que ir atrás das pessoas para coletar informação. Hoje em dia, elas mesmas passam para você. É fantástico. Você mesmo passa tudo de onde você está, onde você esteve. Fotos. É muito... É fantástico, né? Para quem está... Para quem quer saber sobre a sua vida, é fantástico. Você mesmo faz esse serviço, né? Então, é muito interessante. Nesse caso aqui, tem o link curto aqui para vocês verem, quem quiser depois. Tem ferramentas para você fazer esse tipo de busca. Eu não vou entrar em detalhes, mas essa ferramenta é bem poderosa, essa Malt Eagle. É uma empresa que de OSINT é Open Source Intelligence. Que é basicamente você buscar informações em fontes abertas, né? Que não são fechadas... É meio óbvio dizer, não são fechadas, óbvio. Claro, óbvio. Mas você buscar na internet coisas que não tenha... Qualquer um pode acessar. Só que você busca focadamente num usuário específico de Twitter, uma coisa específica. Então, tem ferramentas como essa e várias outras que fazem a mesma coisa. Que é basicamente você procurar fazer um perfil completo de alguém. Com várias correlações. O e-mail que ele usa, o perfil de rede social que ele usa, os sites em que ele frequenta. Tem vários tipos de busca diferentes. É bem interessante essa ferramenta. Ela tem a versão gratuita para quem quiser testar. E tem a versão paga que não é tão cara assim, mas não é para quem faz isso por amadorismo. Tem que ter uma motivação mesmo, né? Então, aqui é mais para vocês saberem a existência dessa ferramenta. Esse tipo de coisa existe, sim. E não é tão inacessível, não é uma coisa fora do comum. E para quem não está mexendo agora... Bom, outra coisa é malware mesmo, né? Então, assim, o malware também ataca a rede social. Por quê? É igual criminoso de crime eletrônico, né? Eles vão onde o dinheiro está. E onde estão as pessoas hoje em dia? Na rede social. Então, você tem que ir para onde as pessoas estão, né? É o mais óbvio. Você sabe disso e todo mundo que explora isso sabe disso também, né? Então, teve um post recente do Fabio Solini, que é um pesquisador da Kaspersky. Que é um antivírus aqui da... Que tem pesquisa aqui na região, né? Então, basicamente, ele descobriu uma coisa que... Ele descobriu um link que é um link para você... Vocês vão dar risada, porque muitos aqui poderiam até cair. Você clica lá e você troca a cor do seu Facebook. Aposto que um monte de gente se interessaria... Ah, eu quero trocar a cor porque... Ah, eu não quero mais azul, eu quero amarelo. E você fazendo isso daí, você passa as credenciais suas de Facebook, que podem ser usadas para várias coisas. Nesse caso aqui, o problema é click fraud. Que é um tipo de fraude específica que, basicamente, você... Ele faz você, com as suas credenciais, você clica em sites. Por exemplo, tem muita empresa que tem um... Tem programas que se chamam de programas de afiliados, né? Então, você, por exemplo, você vende... Quando a pessoa entra no site, a partir do... Entra no, sei lá, Facebook, a partir do seu site, Aquele site ganha uma porcentagenzinha daquela visita lá. É o esquema que todo mundo já deve conhecer. Muita gente já deve conhecer aqui. Só que você pode subverter esse esquema. Você pode fazer com que essas máquinas... Seja assim, seja a máquina invadida por... Que faça parte de botnet mesmo. Ela usa essas máquinas para isso também. Porque, hoje em dia, não é só mandar spam. Tem várias atividades de diferença que você pode fazer, né? Então, redes sociais não é uma brincadeira, como todo mundo acha. Todo mundo... A maioria pensa que é só uma diversão, é só uma... Não, não é. Você pode... Você pode estar ajudando esquemas ilícitos. Você pode estar... Simplesmente divulgando informações pessoais suas, né? Então, é uma coisa séria. Isso aqui, eu acho que é um dos maiores problemas hoje em dia. Que é quando você... Nas redes sociais, particularmente, né? Que você... Todo mundo já viu isso aqui em algum lugar, né? Isso é muito interessante, porque assim... Há muito tempo, há pelo menos 10... 10 anos que eu escuto todo mundo querendo... Tentando empurrar para as pessoas aquele esquema de single sign-on. Que é você fazer login em uma coisa só e acessar várias outras. Com a mesma senha, mesmo usuário. Na empresa tem muito disso, né? Você usa uma senha, um usuário só, te dá acesso a várias coisas. Você vai tendo acesso segmentado às coisas, né? Só que teve aquele Open ID, né? Algumas pessoas devem conhecer isso aqui. Que foi uma iniciativa de tentar fazer esse login unificado. Só que nada pegou tão bem quanto isso. Que é o que as pessoas já têm. As pessoas são preguiçosas. Elas não querem criar mais uma conta. Elas não querem ter mais uma senha para lembrar. Então, o que a pessoa faz? Aproveita a senha do Facebook, do Twitter e coloca lá. Só que tem um problema. Cada vez que você faz isso... E nessas páginas aqui que eu coloquei aqui, ó. Que é a parte de applications, basicamente. É sempre nessa seção de configuração que você encontra isso. Facebook e Twitter. É nessa seção. Você, basicamente, você limita o que aquela aplicação pediu de acesso. Porque a maioria pode postar no seu perfil. Pode ler o que você postou. Se o seu perfil for fechado, pode ter acesso. E ter acesso às suas mensagens... Aquela DM, né? Direct Message, também pode ter. Porque Direct Message é uma coisa que não pegou muito. Porque exige que tanto as duas pessoas se sigam mutuamente, né? Mas, assim, tem muita gente que usa isso como uma espécie de e-mail mesmo, né? E muita aplicação permite que você... Quando você dá aquele ok para autorizar a aplicação, A app do celular... Você sempre cai naquela tela de autorização que joga para a página do Facebook ou do Twitter. E depois você autoriza e ele volta para a aplicação, né? Então, mas quando você faz aquilo ali... Todas as autorizações caem nessas duas páginas, respectivamente. Facebook e o Twitter, né? Então, eu acho... Uma coisa que eu faço frequentemente... É revogar os acessos das coisas que eu não uso mais. Às vezes você precisa realmente conceder acesso a alguma aplicação na web. Você concede, corre aqui e tira depois. Porque essa aplicação fica puxando o tempo todo. Sempre fica puxando aquilo ali de seu... Seus tweets, as coisas que você faz, os novos seguidores seus... Tudo está lá. Então, e os acessos... Coisas que não são normalmente acessáveis, né? Então, é só um alerta. Isso é uma das coisas que eu acho mais complicadas e que ninguém dá atenção. Você tem que... Fazer uma... Tirar os acessos de vez em quando, né? Aqui algumas configurações básicas, né? E por que que cada... A razão de cada uma, de cada uma delas, né? Aqui, no caso do Facebook, essa é a tela das aplicações. Quando você autoriza o seu Kindle a postar, o seu... O seu iPhone, o seu iPad, tudo aparece naquela primeira... Aplicativos que você usa, no caso de português, né? Outra coisa interessante também, acho que aqui... Acho que o principal dessa sessão aqui, que eu considero importante, é você ficar de olho nisso daí. O que eu faço, porque o problema é o seguinte... Muita gente... Às vezes a pessoa... A pessoa fala, ah, eu tive o meu Twitter invadido. Ah, eu tive o meu Facebook invadido. Às vezes não. O que acontece? Você usa, por exemplo... Você... Você autorizou a sua... Você não colocou o seu usuário e senha do Twitter, quando você está aqui na Campus Party, por exemplo. Mas você usa uma aplicação web... Não, você usa um access point. E a sua aplicação, do seu celular, do seu laptop, usa a autorização que ela teve nesse momento aqui. Então, se... Se essa... Se os dados desse tráfego for capturado por alguém... Muitas vezes a pessoa pode replicar aquilo ali e tomar conta da sua conta. Tem muita gente que é... Que tem aquela... O perfil invadido, né? Como o pessoal costuma chamar, né? É meio bobo chamar desse jeito, mas é como todo mundo fala, né? O perfil foi invadido, né? Então, a pessoa teve um perfil invadido por causa disso. Porque simplesmente porque... Deixou... Ela até não usou a senha aqui na Campus Party. Mas ela deixou passar o tráfego no Wi-Fi, que o Wi-Fi é capturável, né? Então, o Wi-Fi é... Quando é o Wi-Fi aberto, fechado, não importa. Então, você tem que tomar cuidado, não fazer coisas muito sérias e sem SSL. E no celular, ninguém garante que as coisas que você está fazendo não tem SSL. Que é aquela conexão segura, né? Então, celular, sempre que possível, só 3G. Porque tem uma... Pelo menos por alguns anos não vai ser capturável, né? Edge já está sendo capturável hoje em dia. Então, nessa tela, eu recomendaria essa tela... O principal é ficar de olho nessas aplicações que você mesmo autoriza. Você faz às vezes sem querer, você clica na tela, você entra num site novo, aperta aquele botãozinho do Connect Facebook. E você nem presta atenção e você já autorizou a aplicação. No Twitter, você tem as aplicações nessa aba de applications aqui também. Então, também, você autoriza o iPod, o iPad, Flipboard, tudo está nessa mesma aba também. Então, o que eu faço, eu particularmente faço, mas como eu disse para vocês no começo da palestra, eu sou um paranoico. Mais ou menos, de mês em mês, eu revogo todas elas e autorizo tudo de novo. Porque nunca se sabe se escapou um tráfego meu por aí e alguém capturou os meus cookies, os meus dados. Então, nunca se sabe. Eu faço o máximo possível, VPN, 3G, mas uma hora ou outra escapa, não tem jeito. Então, o que eu faço é, mensalmente, eu vou lá e revogo. Eu acho que para mim é o que funciona melhor. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui é um pesquisador argentino, bem conhecido na área de segurança. Ele, basicamente, ele estava... Eu acho que enquanto ele estava autorizando as aplicações numa aplicação... Autorizando uma aplicação a usar o Twitter dele, ele pegou assim... Deixa eu ver o que acontece nos bastidores, afinal das contas. E aí ele pegou o resumo aqui, que ele descobriu que, apesar de aparecer para... Na hora que você autorizava a aplicação, apesar de aparecer lá, que não dava acesso às mensagens diretas, às DMs lá, ele descobriu que dava acesso, assim. Mesmo que não aparecesse na hora que você dava a autorização do ok lá. Então, assim, se você leva a sério o seu Twitter, como e-mail, né? Aquelas mensagens diretas não são só uma... Porque o Twitter, a natureza dele é você divulgar abertamente, né? Mas as DMs não. As DMs são mensagens privadas que você troca com as pessoas. É como se fosse um e-mail, né? Um pouco mais simplificado, mais curtinho, né? Então, essas coisas acontecem. E essa vulnerabilidade, ela foi reportada por esse pesquisador. E o Twitter, se eu não me engano, eles corrigiram silenciosamente, sem falar nada para ninguém. Então, o que acontece? Muita gente por aí deve estar já com acesso permitido, já. E não sabe. Então, isso é uma... Eu acho que uma das principais coisas que as pessoas têm que tomar cuidado hoje em dia, porque, imagine só, você... Tudo bem, você pensa assim, ah, eu quero usar essa aplicação aqui, aí, beleza, tudo bem deixar ele acessando depois lá, né? Mas tudo que você fizer daquele ponto em diante, está sendo observado mais de perto do que uma pessoa que simplesmente segue o seu perfil externamente. É diferente. Tem acesso... É como se fosse você. Esse tipo de autorização te dá acesso a... É como se fosse você postando. É como se você designasse alguém para postar por você. Postar e, no caso de várias aplicações, aí, ter acesso até a DM. O que é normal, certas apps, tipo a app do... A própria app do Twitter mesmo, para o celular, ela tem que ter, né? Porque você tem que ter acesso completo à sua conta, né? Então, faz parte, né? Tem muita aplicação que faz parte de ter acesso a DM, acesso a... O timeline é normal, né? Essas coisas, mas, assim, DM não. DM é privado, né? Deveria ser, pelo menos, né? Aqui também tem outros casos também. Foi o que eu falei para vocês. Muita gente dá valor só para o phishing de banco, né? Só phishing financeiro. Hoje em dia tem muito mais coisa. Hoje em dia tem rede social. Hoje em dia tem rede social. Rede social é interessante para quem está fazendo phishing, né? Para quem está coletando essas coisas. Porque Facebook, como eu mostrei anteriormente para vocês, Facebook e Twitter acabaram virando um método de autenticação. Muito comum. Então, pegar o usuário e a senha do Twitter, você tem uma bela de uma... Uma bela de uma... Um acesso muito bom. Você pode ter outros sites que usam o mesmo email do cara. O cara usa a mesma senha, que não é uma surpresa hoje em dia. Todo mundo sabe que a maioria das pessoas normais, assim... Aqui, o público de campus party já é um pessoal mais consciente. O pessoal mais de TI já entende quais são as... As implicações de você ficar reutilizando senha e usuário, né? Mas as pessoas normais não. Elas reutilizam por quê? Porque é complicado. Meu pai fica lá reutilizando. Eu que fico lá... Eu sei as coisas do meu pai. São super difíceis. Eu sei. Porque é assim que funciona. Senão as pessoas reutilizam. Não tem jeito, né? Então, é isso. Tomar cuidado, porque... Hoje em dia, não é só phishing financeiro. Tem outras coisas que interessam também. Contas... Vários tipos de contas hoje em dia interessam. Não é só mais banco. Isso aqui é uma coisa também muito... Esse é um outro ponto que eu... São as duas coisas que eu queria mais destacar. As apps, que as pessoas não dão muita atenção. E isso aqui que eu acho que é um outro ponto que é muito interessante também. Que é... Quando você abre a sessão do Facebook, do Twitter... Facebook, Twitter, Google, Yahoo... O seu cookie está lá na máquina. Se você abrir outras páginas... Na mesma sessão de navegador. Na mesma instância. Outras páginas conseguem ver que é você que está lá. Que basicamente... Esse serviço aqui, o Disconnect Me... Ele é bem legal. É uma extensão para... Tem para Firefox. Safari e Explorer. Tem para todos, se não me engano. Mas acho que para o... Para o Chrome é um pouquinho mais legal. Então você consegue... Ele basicamente... Ele bloqueia a... A tentativa de ver que você visitou a página. Para vários serviços. Vários. Tem... Acho que são todas essas listas da lista aí. Tem Facebook, Twitter, LinkedIn, Google e Yahoo. Então... Porque assim... Tem muita gente que não entende. Mesmo divulgando um monte de informação no Twitter... Porque tudo que você faz... Está criando o seu... Está criando o seu... O seu perfil para a rede social... Ela vai... Ela vai... Com o tempo... Desde o momento que você cria a conta... Até o momento atual... Aos poucos está sendo criado o perfil do que você é. Né? O quem você... Quando você... Quando você dá um like em alguma coisa... Está dizendo... O João gosta de... Carro tal... Vai... Dá um like em outra coisa... Vai criando um pouquinho mais do perfil. E aqui é a mesma coisa. Quando você passa por páginas... É... Quem aqui... Quem aqui... Quem aqui... Por exemplo... Sei lá... Você vê... Você está buscando carro... Num dia... E no dia seguinte aparece no seu Facebook... Lá uma propaganda de carro na lateral. Não é... Não é feitiçaria. É isso aqui. Não é feitiçaria. É tecnologia, né? Quem que falava isso? Ah... Feiticeira. Então... Você não... Você não pode ficar... Você não... Você não pode ficar... É... Você tem que cortar esse tipo de coisa. Ou então... A maneira mais fácil é simplesmente ter dois navegadores. Um para a rede social... E um para... E um para atividades em geral. Porque não vai ficar dizendo tudo o que você faz o tempo todo. Ou por onde você esteve. Por quanto tempo você esteve. Esse tipo de coisa. Como eu disse, né? A minha alternativa de... De dois navegadores... Não é todo mundo que acha muito prático isso. É um pouco paranoico, né? Então... Então, assim... É... Basicamente o que... O que eu falei para vocês... É... Eu estou tentando... De... A sua privacidade já não é 100% faz tempo já. Especialmente depois que você entra em redes sociais... Você começa a perder lá aos poucos, né? Começa em 100% e a barrinha vai descendo, né? Hoje em dia está... Está cada vez menor o seu nível de privacidade. E a ideia que eu quero passar para vocês... É que vocês têm que pensar... Se você não está pensando em privacidade na rede social... Porque você não pensa na sua vida também. Um monte de gente na hora da... Sei lá... Vai fazer uma compra com cartão de crédito... E te pedem o CPF, RG, nome completo, mãe, pai... Para quê? Você tem que aprender a questionar esse tipo de coisa. Por que você está pedindo? Não, não precisa. Eu estou te dando o cartão, né? A transação no momento que eu dou... Que eu digito a senha está garantida. Está na sua conta. Não tem necessidade de dados seus por todo lado... Para o que você passa. O que eu particularmente faço... Mas aí é outra dica pessoal também. Eu tenho um e-mail sério... E um e-mail que eu crio todo ano. Dia 1º de janeiro eu crio um e-mail temporário. Que direciona para o meu e-mail pessoal. E no dia 31, dia 31... Agora eu já mandei outro embora. Então esse e-mail não sério... É o que eu recebo as coisas no decorrer do ano. Acabou o ano... Tchau. É descartável. Então... Assim você evita porque... Quando... Tudo que você faz na internet... Acaba criando correlação sobre você. Se você usa sempre mesmo o user ID... Para tudo que você faz... É muito fácil de achar. Sei lá... Se você usa João ABCD123. Se você usar isso em todo o serviço que você entrar... Isso está facilitando o profiling seu. Porque cria uma identidade única. Identidade única é a coisa mais... Mais... Mais legal do mundo quando alguém quer saber as coisas sobre você. Se você usa sempre mesmo o user ID... Sempre mesmo as coisas. Então é isso. Então assim... Basicamente é isso. Você tem que se preocupar... Primeiro lugar... Privacidade na vida pessoal. Não é na internet. Na internet é só uma extensão só. Isso aqui... O que é isso aqui? Alguém reconhece isso aqui? É aquela parte da... Formulário de dados do imposto de renda. O meu ponto que eu já... Sim, agora virou meu... Virou minha frase feita. Toda vez que eu encontro alguém... Sobre privacidade. Formulário de inscrição de rede social... Não é formulário de imposto de renda. Você não tem que preencher todos os campos. Você não tem que colocar o seu nome... O nome do seu pai, da sua mãe, da sua esposa... Onde você mora com detalhes específicos de rua... Bairro, bloco... Telefone... Onde trabalha... Tudo o que você faz está dizendo... Está vazando informações sobre você. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Você tem que tratar... Você tem que... Na internet você tem que considerar que... Só preenche o que é asterisco. O que é obrigatório. Formulário de rede social não é... Formulário de imposto de renda. Eu canso de falar isso. Porque tem muita gente que acha que tem que preencher todos os campos. Ou então acha legal... Ou não para para pensar nas implicações daquilo ali. Porque é o que... Muitas pessoas falaram até hoje. Uma vez que você... Uma vez que cai na internet... Acabou. Não tem volta. É difícil. Tem vários serviços na internet. Tem um da BNN, se eu não me engano. Você paga... Para eles limpar... Para eles tirarem você de uma determinada rede social. Só que... Na verdade... Você pode evitar isso. Já não fazendo desde o começo. Tem muitos serviços que simplesmente você não consegue sair do serviço. O que eu faço... Muitas vezes quando não tem nenhum meio de sair daquele serviço que eu não quero mais usar. Eu troco para um e-mail que não existe. Um e-mail temporário. Esqueço daquela conta. Apago do meu chaveiro lá do KeyPass. E pronto. Porque tem muitos serviços na internet que não apaga. Você não apaga a sua conta. Você não consegue remover. Você manda lá e-mail. Você pede para tirar e não consegue. Então tem empresas que fazem isso para você. Tirar você de certos serviços mais complicados. Então é isso. Aqui vou voltando. Então não é formulário de imposto de renda. Não preencham tudo que aparece pela frente com todos os dados seus. Porque tudo isso aí pode ser usado. Onde você trabalha... Tem muita gente que não usa LinkedIn porque tem vergonha. Acha que o LinkedIn ainda você tem que fazer tudo em inglês. Não é mais. Agora você pode fazer em português. E hoje em dia é o jeito moderno de você disponibilizar o seu currículo. Então separem as coisas. Coloquem vida pessoal no Facebook. Vida profissional no LinkedIn. Separem as coisas porque é muito mais fácil. Não fiquem autorizando uma aplicação a autorizar a outra. E se a sua conta for comprometida, você vai... Em todos os lugares que estiver autorizado vai aparecer o seu tweet lá de... Fui invadido, fui hackeado, né? Então tome cuidado. Evite essa coisa de autorizar sites nada a ver com a sua conta do Facebook e Twitter. Evite autorizar o Facebook no Twitter, Twitter no Facebook, o Facebook no LinkedIn. Essas coisas. Separem as coisas. Cada um com uma senha. Cada um com um usuário diferente. Não é bom misturar. Porque quando acontecem as coisas, é... Mesmo o caso daquele cara, daquele jornalista lá do ano passado. Vocês lembram da história do cara que perdeu tudo da Apple? Alguém já deve ter visto essa história aí, né? Ele tinha tudo, mais ou menos tudo circulando em volta da conta do... Do iCloud dele, né? E nos aparelhos da Apple você consegue fazer... Você consegue fazer wipe remotamente. Wipe é você limpar a máquina completamente. Sei lá, se a máquina foi roubada. Se não quer que a pessoa acesse os dados, você pelo site, claro, a máquina tem que... O iPhone, o iPad, tem que ter acesso à internet na hora. Você consegue limpar aquilo ali, né? Então teve uma pessoa que... De várias maneiras diferentes, engenharia social, várias coisas, ele conseguiu ter acesso a essa conta do iCloud do cara. E limpou a vida digital do cara. Totalmente. Por quê? Por causa dessa interconexão forte entre uma coisa e outra. É a conta do Gmail dele, é a conta do iCloud dele, tudo uma coisa só. Então, quanto mais vocês separarem isso, vocês minimizam o impacto de um problema. Se você perder a conta, se o Google der na telha de cancelar a sua conta do Gmail, você não fica ilhado, né? Você não fica preso para fora da sua vida virtual, né? Então, assim, foi o que eu falei anteriormente. Você tem que... Você deveria ter aprendido já que você não vai rever o seu amigo lá do ensino básico. Todo mundo acha que quando entra em rede social, coloca a escola, procura naquele site, na comunidade da escola, no grupo da escola, os amigos que ele tinha na época. Mas, fala a verdade, muita gente não consegue nada. Você adiciona aquele monte de amigo que você nunca viu mais. E, por isso, você coloca a sua escola simplesmente para encontrar esses amigos que você nunca vai conversar. Então, repense, né? Muita gente que tem 300, 400 amigos no Facebook e depois quer privacidade. Mas, na verdade, como? Não tem como. Já, já... Mesmo com uma quantidade limitada de amigos, você já tem... As coisas vazam, né? Imagina com 300, 400 amigos. Aqui teve uma matéria interessante no Fantástico em outubro do ano passado. Foi interessante. Eles começaram, eles pegaram, fizeram uma barraquinha... Muita gente deve ter visto isso daí, né? Fizeram uma barraquinha de vidente num shopping. Colocaram três, quatro caras atrás, escondidos. E aí a pessoa entrava, passava um ou dois dados sobre ela. E, aos poucos, a pessoa, nos fundos lá da banquinha, ela ia fuçando nas redes sociais e descobrindo e passando por um radinho para o vidente, né? E a pessoa, ela começa a cada vez se soltar mais, porque ela realmente acredita que a pessoa está vendo, está tendo visão, né? Essas coisas. Ela nem se dá conta de que ela mesma faz aquilo. Ela mesma divulga informações dela em redes sociais. Então, se você mesmo não se ajuda, quem vai ajudar? Ninguém vai te ajudar. Então, é interessante isso daí. É o que eu comentei aqui em cima. Se você está aqui, você já é uma pessoa de tecnologia, já. Você tem que saber, já. Você não precisa assistir fantástico. Fantástico é para as massas, né? Não é para o pessoal de TI que frequenta o evento aqui, né? Agora, isso aqui, pessoal, é o puro exemplo da falta de noção. Quem tiver Twitter aí, eu deixo que vocês olharem para o celular um pouquinho. Abre essa conta aqui, ó. Nira Debit Card no Twitter, aí. Isso daí, enquanto vocês vão vendo, eu vou falando, tá? Isso aí é uma conta que, basicamente, pela característica dela, eu não vi exatamente o que ele faz, tá? Ele fica buscando pessoas que tweetam foto do cartão de crédito. Foto do cartão de crédito. A frente, a parte de trás. O que vocês me dizem de uma pessoa que faz isso, né? Mas a pessoa, o que acontece? Você fazendo as buscas no Twitter, eles devem ter lá dezenas de keywords, né? Para fazer a busca, e aí, toda vez que busca, esse perfil dá um retweet. Eu acho que é uma coisa automatizada. Provavelmente não é, não é, isso não é, eu acho que não é humano isso daí, não. E aí, você, eles retweetam, tem lá uma pessoa com uma foto do cartão de crédito. Com a, com a, com a, o BIM, a numeração inteira do cartão lá. E o CVV, às vezes. Que é aquele código de segurança. Agora, imagina só, a pessoa tweetando isso. E assim, a pessoa é totalmente inocente. Isso não é, não estou falando do Brasil, isso é global, esse negócio. Não é local, não. Imagina a pessoa, ela, toda inocente. Ai, que legal, meu cartão chegou finalmente, não aguento mais. Às vezes é porque a pessoa quer se exibir. Às vezes a pessoa quer... Não sei, é totalmente ingenuidade mesmo, né? As pessoas não têm essa malícia, né? Então é isso. Depois, dêem uma olhadinha aí, que é... Eu acho que essa conta aí, ela diz muito, assim. É uma conta, você pode dar risada, mas você pensa nas coisas que você mesmo faz. Então, o que eu... Com relação ainda a comportamento, né? Eu dou uma dica, que é você tentar... Eu sei que é difícil, né? Mas tentar ser chato, assim, e autorizar só família e amigos próximos, amigos, assim... De nível 1, assim, né? Porque quanto mais gente você tem lá, mais incontrolável fica. Eu acho muito que... Tudo bem, as redes sociais têm, você pode criar subgrupos e autorizar cada grupo fazer uma coisa. Mas, pessoal, vocês são gerentes de TI? Pra passar uma boa parte do dia gerenciando sua vida social é muito complicado. Rede social é pra ser divertido. Não é pra você ficar lá gerenciando subgrupos de amigos. Esse aqui pode ver foto, esse aqui não pode ver foto, esse aqui pode ver as fotos desse álbum aqui, esse aqui não. É muito mais fácil você simplesmente controlar tudo pra todos. E só pra quem te segue, só pros seus amigos. Eu acho muito mais fácil do que ficar tornando a vida muito complexa. A vida já é complexa hoje em dia, pessoal. Você já tem várias contas pra acessar várias coisas. Você fica adicionando mais complexidade na vida, virando praticamente um gerente de TI da sua vida, né? Ficar lá gerenciando controles de acesso, coisa... É muita coisa, né? Enviar foto particular, o caso do Facebook, quem mexe com foto aqui ou já fuçou um pouquinho, já viu que as fotos, quando você tira foto com câmera digital hoje em dia, hoje em dia não, faz tempo já, né? A câmera, ela grava, no momento da imagem, ela grava certos dados da foto. Ela grava horário que foi tirado, se a câmera tiver GPS, marca posição, modelo da câmera, várias coisas, né? Então, assim, algumas redes sociais fazem striptease disso daí, tiram isso aí da imagem, a imagem chega lá sem esses dados, mas muitos têm. Um exemplo é o Flickr. Você consegue, tem uma tela, você pega o link da imagem, essa imagem, inclusive, é da Campus Party desse ano, eu peguei uma pessoa que está tirando foto com uma menina lá, e aí tinha lá uma... Você consegue ver os dados da imagem, né? Qual é a câmera, se tiver GPS, normalmente... E GPS, assim, hoje em dia, câmeras de mão convencionais, não muitas têm GPS. Está aumentando, né? Mas celular, sim. Então, quando você autoriza no seu iPhone, aquela parte de privacidade, né? Autorizar o GPS para a aplicação da câmera, o que significa isso? Que você está... Quando você tira a foto, a foto está saindo junto com a marcação de GPS. Então, quando você faz o upload daquela foto para algum lugar, que não faz essa limpeza dos dados EXIF, assim que se chama, esse tipo de dado embutido nas fotos, isso daí vai junto. Então, tem muitos serviços na internet que facilitam, que fazem busca, descobrem onde você mora, mais ou menos, né? Porque você... É só fazer uma busca, sei lá, nos últimos 100, 200 tweets. Onde você estava em cada tweet desse daí? Aí você estava uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, e quase sempre você twitter daqui. Aqui desse é a sua casa. Então, são coisas, assim, de dedução mesmo, né? Então, você... Quanto mais dados você fornece sobre a sua vida, mais você facilita para... Seja para... Criminosos, para pessoas mal intencionadas, sua ex-mulher, que seja... Não importa. Privacidade, você não tem que explicar por quê. Você tem direito a ela, né? Esse aqui é bem interessante. Isso aqui é um guia de redes sociais do Exército Americano. São boas práticas de como usar redes sociais, né? Então, eles têm, basicamente, eles têm algumas coisas de OPSEC. OPSEC, nesse mundo de inteligência, é, basicamente, você tomar cuidado para você não ter as suas coisas invadidas. As suas comunicações interceptadas. Então, são práticas seguras de dia a dia, né? De maneira de pensar, de você não deixar as suas coisas vazar, de você não deixar vazar onde você mora, quem é a sua família inteira, quem é seu filho, quem é a sua mulher, seus irmãos, onde você mora, onde você frequenta. Então, aqui tem uma... É bem interessante. É um guia do Exército Americano, desse ano, saiu semana passada, de dicas. E tem algumas coisas interessantes que eu acho que valem para as pessoas normais, né? Aqui, o contexto é outro, né? Aqui, eu estou falando aqui da sua vida social, da sua vida particular mesmo, né? O contexto aqui é vida e morte, né? Se você coloca muitos dados sobre uma operação específica do Exército, se você está lá, o cara está alocado, por exemplo, lá no Iraque, por exemplo, e ele fica tweetando que ele está num lugar específico lá, chega uma bomba lá onde ele está, entendeu? É vida e morte. Para a gente aqui, é privacidade, mas para eles... Então, aqui tem alguns exemplos interessantes aqui, que eu achei bem legais. Então, perigoso. O meu soldado XYZ no acampamento ABC, na cidade tal, no Afeganistão. Você pode simplesmente colocar o meu soldado foi solto no Afeganistão. Genérico. Assim como você... Você não precisa colocar lá no seu perfil do Twitter, do Facebook, lá. Ah, eu moro na cidade tal, bairro tal, estado tal. Não precisa ser específico. Põe em Brasil. Para quê? Para que colocar tão específico assim onde você mora? Não precisa, né? Mesma coisa lá, né? Ah, meu soldado vai deixar o Kuwait e vai para o Afeganistão em três dias. Você pode dizer a mesma coisa, mas sem ser tão específico, sem falar tantos dados. Mesma coisa aqui também. Ah, minha família é de... da cidade Edwardsville, Illinois. Quer dizer, eu sou do Meio Oeste. É como você falar aqui, eu sou do Sudeste. Não precisa ser específico. Você não precisa passar tantos dados da sua vida. Isso daí serve para... Tanto para... Para fazer um perfil seu, assim, profiling, né? De descobrir o que você faz. Quanto para a privacidade mesmo, né? Você saber onde você mora, tudo o que você faz, por onde você anda. É perigoso, né? Aqui estão as configurações de privacidade. Acho que eu... Na verdade, acho que eu voltei. É. Era aquelas telas que eu coloquei no início, lá, de configuração do Facebook. Então, as... Tem a... Esse link de baixo é a parte de ajuda do Facebook sobre questões de privacidade. Além das fotos, de você autorizar as pessoas verem as fotos, uma coisa que eu recomendo também é você controlar aquele recurso de tagging, né? De etiquetas nas fotos. Que é você não autorizar ou pedir para você moderar isso daí. Então, cada vez que alguém fazer tagging em você, você moderar aquilo ali. Você deixar ou não. Se for algum amigo mais próximo, sim. Se não, não deixe. Porque não adianta nada você controlar as suas fotos, você controlar o acesso às suas fotos, ter três, quatro, cinco grupos de controle, e você permitir que as pessoas façam tagging de você. colocar aquele nomezinho seu na foto, né? Então, não faz sentido isso, né? Outra coisa interessante que eu... Que não muita gente sabe. Eu acho que vocês vão querer fazer isso daí depois e chegar em casa. Tem uma opção aqui. Eu acho que essa... Eu lembrava em inglês, mas eu acho que em português é essa navegação segura aqui, ó. Não, acho que é notificação de login ou... Não, aprovações de login. Essa opção aí, você pode colocar o seu telefone e celular lá e você tem uma autenticação de dois fatores, tipo aquela de banco, sabe? Quando você faz o login pela primeira vez, quando não tem nada de cookie no seu navegador, né? A primeira vez que você faz o login, você recebe um SMS no seu celular com uma segunda senha que você digita numa segunda etapa. negócios de banco, essas coisas que vocês usam por aí. Dropbox, Gmail, né? Tem aqui... Tem dois fatores também. O Facebook também tem, só que é meio escondido, não é todo mundo que sabe. Você pode fazer isso daí também e evitar, se alguém... Se alguém... Mesmo assim, mesmo tomando todo esse cuidado, alguém capturar a sua senha por aí, você pode zerar ela e evitar que a pessoa... que a pessoa tenha acesso, né? Isso é um recurso meio escondido, não é... E ele não é tão eficiente, às vezes ele falha muito. O Gmail chega mais ou menos ao mesmo tempo para o seu SMS, né? Mas alguns serviços não funcionam muito bem. Então, eu prefiro SMS porque tem a app também para fazer a mesma coisa. É o Authenticator do Google. Você pode usar isso daí. Só que às vezes ele... Se você tiver perdido o celular, como é que faz? Se você tiver só o chip na mão, se você acabou a bateria do celular, como é que você faz para receber o SMS? Então, é... O SMS, ele não é... Não é perfeito, mas eu acho que ele evita certos problemas. Aqui é a mesma coisa. Eu, de maneira geral, coloco amigos para tudo. Só amigos para qualquer coisa. Não deixar ninguém me encontrar pelo meu e-mail. As pessoas... Só os meus amigos me adicionam, eu adiciono os meus amigos só especificamente sem deixar a pessoa te encontrar pelo e-mail. Mas isso é... Foi o que eu falei antes, né, pessoal? Eu sou... Eu sou ponto fora da reta, né? Desabilitar GPS, né? De preferência no celular, que acho que é o mais aplicável, normalmente. Tem muita... Tem muita... Tem alguns navegadores que você consegue controlar essa parte de posicionamento também, mesmo no desktop, no laptop. Você consegue... O sistema operacional ainda pode controlar esse tipo de coisa no navegador. Então, de eu sei, acho que o Safari você consegue controlar isso daí, no navegador. No desktop mesmo, né? Mas o mais aplicável mesmo é no celular. É não ficar o tempo todo passando onde você está, por onde você teve, porque fica muito fácil fazer perfil seu. E você já deve ter visto, pelo menos umas duas vezes aí na mídia, esses casos de gente que teve a casa assaltada porque avisou que ia viajar, essas coisas, né? Se a pessoa não sabe onde você mora, fica mais difícil, né? Ou então, esses casos... Tem muita gente que tem esses serviços de localização do seu aparelho perdido ativados, né? Eu, particularmente, acho que... Isso é muito bonito nos Estados Unidos, esse negócio de você ativar localização do aparelho, outros países aí. Mas no Brasil, eu... Eu considero assim, se eu perdi meu celular, eu perdi para sempre. Esquece esse negócio de ir buscar lá na favela, de ir buscar no lugar. Não existe isso, pessoal. Se vocês colocam tantos dados de GPS só porque vocês querem isso, esqueçam. Na prática mesmo, se vocês olharem os históricos de casos que teve gente que conseguiu recuperar o celular assim, não é... É um caso ou outro. O cara mesmo faz questão de divulgar porque ele acha legal. Mas é coisa de nerd. Você não vai... Você não vai dar um pé na porta na casa de alguém lá e pegar o seu... Ei, eu tenho o serial number desse telefone, desse telefone, ele é meu. Não existe isso, né? Então, para que deixar o GPS? Só por causa disso. Eu acho que tem que avaliar as coisas, né? Tem outras redes, né? Pinterest, que até hoje eu não entendi direito para que serve isso. Para mim, virou... quando alguém me fala assim, ah, não sei, só sei que mais mulheres usam do que homens, né? Eu não entendi ainda muito bem para que serve. Mas assim, tem algumas recomendações aí. De maneira geral, a mesma coisa, né? Porque o que mais compartilha nessas redes aí é fotos, né? Então, você evitar passar GPS, comentários, né? esse tipo de coisa. Bom, agora, terminando aqui, só anunciar mais uma vez o desafio do Team Camry, com a ajuda da Pura. Quem vai fazer, quem está coordenando esse desafio é o Jacomo, o rapaz aqui atrás, aqui. e eu vou ajudar. Então, quem estiver interessado é só aparecer agora à tarde. Acho que é 12h30, se não me engano, né? Sua mesmo, é às 12h30. Isso, 12h30. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela... Bom, aqui são alguns links que eu passei, encurtados aí. E, obrigado, pessoal. Obrigada, Ronaldo. A gente vai abrir agora para perguntas, caso alguém queira perguntar algo. O outro está com você? Só um. Boa tarde, Ronaldo. Você já foi vítima de alguma fraude, alguma coisa em rede social? Você é muito cismado, pragmático, algumas coisas? Não, não fui, não. É só a mesma paranoia mesmo. Mas alguém da sua família é próximo a você? Não, eu já fui vítima de fraude normal, de clonagem, assim, né? Mas é só a mesma paranoia mesmo, porque trabalhando com segurança, né? E as coisas com que eu trabalho, particularmente, então, assim, é mais esse tipo de coisa mesmo. E é mais, assim, preocupação com privacidade mesmo. Hoje em dia, a gente não dá muito valor à privacidade, né? Então, é mais isso que eu quero passar, né? Boa tarde, Ronaldo. Aqui. Oi. Hoje em dia, é muito falado das empresas que elas acabam procurando o perfil pessoal nas redes sociais dos candidatos a vagas de emprego. E você não acha que quando a pessoa se fecha muito, você tinha até falado de não preencher todos os campos na rede social, isso pode estar dando uma ligeira desvantagem em relação à pessoa que se expõe mais, que esteja disputando a mesma vaga? Eu acho que não. Eu acho que, apesar de tudo, eu já participei de processos seletivos já. Claro que eu já fiz esse tipo de profiling das pessoas antes. Porque hoje em dia, ainda mais nessa área de redes de segurança, é muito fácil você saber o que a pessoa já fez, tem rede de contatos que vão dizer o que a pessoa faz. E a rede social, eu acho que, hoje em dia, ela não tem um valor tão forte. eu li no ano passado uma pesquisa, me desculpa, eu não vou poder citar qual era a fonte exatamente, mas dizia assim que o principal fator ainda, mesmo com rede social, mesmo com internet, mesmo com LinkedIn, com tudo, ainda é o QI, ainda é a indicação. É o seu histórico, é o seu currículo, o que as pessoas dizem de você. Então assim, eu acho que é muito mais fácil você viver livremente na rede social, postando sobre quando você sai com seus amigos, suas viagens, suas fotos, sem se preocupar com a empresa te avaliando o que você está fazendo, esse tipo de coisa. Posso só completar? Eu conheço casos de gente que perdeu emprego por causa do que postou em rede social. Então, não sei de casos, pessoas que foram avaliadas antes de entrar, mas depois que já estavam lá, perderam o seu emprego. Por quê? Porque postaram coisas que não podiam em relação à empresa, informação confidencial interna, ou então, assuntos conflitantes, o que a pessoa pensava ia contra o que a empresa pensava, mas ela colocou aquilo de uma forma muito enfática e acabou sendo demitida porque a imagem da empresa foi comprometida por conta do que ela disse. Então, esse tipo de cuidado tem que se tomar. É importante. Então é isso, eu acho que assim, rede social para trabalho é LinkedIn. Então, eu acho que o ideal é deixar cada coisa no seu, cada tipo de atividade de rede social no seu lugar. É isso. Oi, boa tarde. Oi. Então, tem alguns programas assim que quando dá problema você pode enviar o relatório de erro para a empresa que está desenvolvendo o programa. Eu queria saber até que pontos isso daí pode comprometer minha privacidade. É, normalmente, normalmente quando você faz isso, tem lá, você clica em um termo lá de, que você supostamente deveria ler, para saber exatamente o que acontece do que é enviado. Eu, de maneira geral, tudo que aparece pela minha frente de enviar informações de uso, de erros, eu desabilito. Porque eu acho que você sempre acaba passando uma informação sua, a sua localização, a sua máquina, alguma coisa acaba passando. Particularmente em celular, eu acho que é o pior. Porque celular é um negócio que está com você o tempo todo. ligar, sei lá, toda hora está com esse negócio, está com 3G, está com Wi-Fi, não importa, mas você está sempre com aquilo ali com você. Então, assim, eu acho que já tem gente suficiente que usa essa, que marca essa opção de mandar dados, então, eu deixo sem. Ronaldo, você conhece alguma ferramenta para se desconectar massivamente no Facebook? Tem de Facebook e tem de outras redes. Tem um site que agora é abene, a-b-e-n-e, ponto com, eu acho. Tem esse, tem outros serviços. Assim, ele basicamente te ajuda, mas parece que tem um que é free, não sei se é esse. E tem outros que você paga para tirar você de várias coisas. Porque tem muitas coisas que foi que eu falei para vocês. Tem coisas que você consegue sair só trocando o seu e-mail e eu esquecendo da conta, porque não tem nem canal de suporte para pagar a sua conta. Então, é complicado. Ronaldo, com a vinda do Windows 8, pelo menos, na pré-instalação dele, ele tenta pegar seu e-mail e integra tudo. Eu, quando instalei, fiquei abismado com todas as informações que ele reuniu. Você acha que com a vinda desses novos sistemas operacionais de integrar tudo, as pessoas não ficam muito confiantes nessa integração que tudo é bonito, tudo é colorido? Sim, com certeza. E isso, de certa forma, não pode ser um grande perigo que está vindo por aí nessa forma de integrar tudo, tudo na nuvem, tudo seguro? Ah, esse caso do, acho que o nome do jornalista é Matt Honan, a jornalista da Wired, se eu não me engano. O ano passado, foi esse caso que eu contei, o cara, ele tinha, ele linkou o SEO do laptop dele com todos os gadgets dele, tudo com uma coisa só e na nuvem, então ele perdeu os arquivos, perdeu tudo. Então, isso daí, quando você tem esse tipo de coisa no seu desktop, no seu laptop, você está dizendo o tempo todo tudo que você está fazendo, então assim, e você fica mais vulnerável, porque é aquela coisa, é um ponto de falha, falhou aquilo ali, alguém roubou a sua conta naquele ponto, acabou, você perdeu a sua vida digital para muita gente. Ronaldo, eu sou jornalista, sou lá do Nordeste, e aí, eu trabalho lá no ATV, que é filiada da Record, e atualmente nós estamos pesquisando, estamos fazendo o planejamento dos próximos três anos da TV, e cada vez mais, nós estamos vendo que o futuro da TV é social. nós estamos trabalhando lá com a Philips, com a Sony, principalmente para conteúdo em Smart TV, e aí, os aplicativos, tudo isso, daqui a uns anos, tudo vai ser integrado, conta de cartão de crédito, você vai poder fazer compras ali na sua Smart TV e tal, o que já é natural lá fora do país. E aí, agora, o nosso principal foco vai ser, além de tomar conta da nossa privacidade, mas ter, educar nossos filhos, educar nossa família, educar todo mundo para ser cada vez mais privado? Sim, sim, porque tudo está ficando online, né? E assim, é o que eu falo para minha esposa, assim, eu trabalho com segurança, e eu sou gerente de TI de casa, porque eu faço os updates dos firmers, dos roteadores, do, de, sistema de, de mídia, do, do sistema de backup, tudo, tudo tem update pelo menos uma vez por mês, porque é update, seja por vulnerabilidade de segurança, seja por bug mesmo, que vai fazer o negócio funcionar mal, né? Então assim, a gente tem que gerenciar muita coisa, e televisão, assim, eu aposto que todo mundo aqui já viu pelo menos alguma matéria recentemente sobre, vulnerabilidades em, em telefone, em televisões, por exemplo, né? Ainda é uma coisa assim, é, tudo bem, a pessoa fica, ó meu Deus, agora as televisões também, vamos correr para as montanhas, não, mas assim, tem que, depende do que você coloca na televisão, né? Então assim, eu acho assim que, sim, as pessoas tem que ficar cada vez mais conscientes, e não é mais como nos anos 90, nos anos 2000, tinha lá o, a pessoinha de, toda a família tinha a pessoa lá que gostava mais de TI, né? de informática, que era aquele, é o primo, é o filho, o sobrinho que mexia com as coisas, né? Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo tem que dominar um pouquinho, porque não tem jeito, tudo é atualizável, tudo é, tudo tem vulnerabilidade, tudo tem software dentro, tudo, um monte de coisa tem Linux dentro, né? Muita gente, muita gente fala que o Linux fracassou, não, não tanto no, é, um pouco no desktop, mas em dispositivos não, tem muita coisa com Linux por aí, muita coisa. então assim, é um software lá dentro, as pessoas, esquecem, Antigamente você comprava um carro, ele era igual para sempre, hoje em dia não, você compra um carro, ele melhora com o tempo, assim, digamos, o que for melhorável por software, né? O seu celular, você compra, quem tem um iPhone 3GS, até hoje tem update, de um telefone velhão, é como se ele melhorasse, se mantendo o mesmo, né? Então as pessoas tem que fazer isso o tempo todo, tem que, tem que, tem que entrar na cabeça que, não tem essa de, ah, não gosto de informática, tem que gostar, tem que gostar e tem que levar a sério a segurança, né? Posso completar uma coisa? As pessoas, o Felipe Sima inventou o PGP, ele dizia o seguinte, um dia as pessoas vão querer 15 minutos de privacidade, as pessoas, todo mundo queria ter 15 minutos de fama, né? De celebridade, vai chegar um dia em que as pessoas vão querer 15 minutos de privacidade. e tem esse ponto, Que tem uma coisa bem particular do brasileiro, em particular, que o brasileiro adora, assim, rede social e brasileiro, assim, é um encaixe perfeito, assim, porque é o perfil nosso, a gente gosta de ficar se posando a viagem que fez, posando o negócio que comprou, posando a casa nova, posando que está no restaurante e tal, então, assim, tem, encaixou perfeito, assim, para o perfil, com o jeito que o brasileiro é, americano em geral, você vê americano, por exemplo, o cara não tem 300 amigos, porque ele, ele entende que quem é amigo dele ali, é amigo mesmo, ou conhecido no máximo, assim, num nível, um nível, dois, assim, mas a gente não, aqui a gente é muito, ah, beleza, todo mundo é amigo, todo mundo é tal, não é assim, né, então, um pouco do sucesso dessa, dessa coisa toda no Brasil, de rede social, e dos problemas que vieram junto, é o jeito, é o nosso jeito de ser, rede social encaixou perfeito para o jeito, acho que é o país que mais deu certo, rede social, provavelmente, né, porque cai muito bem com o nosso, com o nosso perfil de, a gente já faz uma rede social sem rede, digamos assim, na nossa vida, então, aqui, não está passando no tempo, não, Miriam? Ah, almoço? Ah, tá bom, então, então, vem em mim, pode mandar perguntas, boa tarde, Ronaldo, uma pergunta, é assim, você aconselha que as pessoas não podem fazer autenticação, nem por Facebook, nem por Twitter, então, certos sites seguros, como por exemplo, o Wolfram Alpha, que eu utilizo muito, também não é aconselhável utilizar, autenticação através do Facebook? É, eu evito qualquer tipo de, qualquer tipo de, assim, inscriminadamente qualquer um, de vez em quando surge alguma coisa que eu, realmente, assim, a melhor opção que eu tenho é usar a conta do, do Gmail, por exemplo, mas sempre, assim, 99% das vezes eu evito mesmo, eu crio a conta do serviço mesmo, ou então eu, ou então eu uso sem criar conta, tem muita coisa que você, essas apps, principalmente de celular, muita coisa, você não precisa criar conta, você, basta você autorizar para, para leitura, você não precisa criar conta, por exemplo, lá do, TweetDeck, por exemplo, tem gente que cria a conta do TweetDeck, criava antigamente, você não precisa, sinceramente, o que você ganha se você criar a conta, são coisas que nem todo mundo usa, por exemplo, acho que, você pode twittar programadamente, você pode programar um tweet, sei lá, 3 da tarde, muita gente não tem, não tem aplicação para isso, entendeu? então assim, de maneira geral, eu evito mesmo, porque, você acaba criando um ponto, um ponto único de falha, se alguém comprometer a sua conta do Facebook, que é uma coisa que você usa o tempo todo, o tempo todo no seu celular, todo o resto, cai junto, é mais por isso que eu evito, eu sei que eu estou indo contra a maré, porque, todo mundo quer facilitar a vida desse jeito, mas eu, eu ainda acho que é melhor você gerenciar, ter um gerenciador de senha na sua máquina, dá um pouquinho de trabalho, mas você pode usar, uma sugestão, do que eu uso, eu uso aquele, KeePass, K-E-E-P-A-S-S, tem versão para Linux, para Windows, para tudo, e aí eu salvo a senha, num Dropbox, ou em outro sistema de armazenamento, que você prefira, você pode também, em cima disso, você pode, se quiser, colocar também, algum esquema de criptografia, alguma coisa assim, mas já é uma coisa boa, você tem apps que você pode usar, tem apps para iPhone, que você pode usar, usar o mesmo banco de dados, do KeePass, eu prefiro assim, porque eu corto essa história, de você ter um ponto único de falha, se alguém pegar a sua senha do Facebook, do Twitter, acabou a sua vida social, mesma coisa para quem tem Mac, eu testei algumas coisas, daquele iCloud, é legal, mas o risco que isso aí te traz, eu acho que não vale a pena, nesse ponto de você interligar, tanto as suas contas, que você, não sabe nem exatamente, o que está acontecendo, quem está puxando o que, da sua conta, então, acho que é melhor você, ser um pouco mais cuidadoso. A minha pergunta é, bom dia, é sobre o, o Tor, né, como ele garante, o anonimato, existe alguma ferramenta, que possa ser utilizada junto, e que aumente a segurança? Não, simplesmente se você, se você, dentro do Tor, tem uma ferramenta da, se não me engano, da EFF, que é uma Electronic Frontier Foundation, eles tem uma extensão, para praticamente todos os navegadores, que ele faz basicamente o seguinte, tudo que for, todo serviço que tem SSL, mas não é padrão, ele força, tipo, antigamente o Gmail, ele tinha SSL, mas não era padrão, você tinha que ir lá, trocar o HTTP, por HTTPS, tem muita coisa na internet, que é assim, você, se você trocar por S, funciona, então é melhor, porque tem criptografia na conexão, pelo menos, e se você faz aberto, no Tor, então, o que eu falei para vocês, o Tor, ele é anonimato, não é, não é, privacidade, aconteceu um tempo atrás, uma pessoa, faz uns dois, três anos já, uns três, três, quatro anos, na verdade, um pesquisador pegou, capturou um monte de tráfego de Tor, ele montou um nó de saída do Tor, numa máquina de domínio dele, e depois ele analisou esse tráfego, aí viu um monte de gente, de consulado, de órgãos do governo, pessoas que, sei lá, acho que ela viu uma matéria lá, vou usar esse Tor aí, para acessar um site aí, sei lá, mais nebuloso, eu não quero que vejam que está partindo da, da polícia de tal lugar, do exército, alguma coisa assim, e a pessoa usa assim, ela, ela nem para para pensar, né, que o tráfego, na verdade, é, a ideia do Tor é, basicamente, basicamente, quem, quem recebe o seu tráfego, o site que você visitou, não vê onde você está, esse, esse é o ponto básico, mas, mas se, se for sem SSL, quem está no meio do caminho, e no caso, alguém malicioso, que opere um, um nó do, do Tor, ele pode capturar, pode pegar seus dados, né, então, basicamente, se você colocar SSL, é, VPN, acho que já é difícil, porque o Tor já é lento para caramba, por natureza, se você colocar alguma coisa em cima, fica ainda mais lento, né, então, eu acho que não é muito viável, acho que é mais SSL mesmo, e, o que não for SSL, nem acessa, acho que, acho que é o melhor. Última pergunta, Linh. sobre a parte da privacidade, que você falou, que você visita um site de carro, e aí, de repente, no dia seguinte, está no seu Facebook, é um anúncio de carro, eu já fui em outras palestras, que falava sobre isso, e, assim, isso é uma coisa, está aqui inocente, incomoda, mas é inocente ter outras coisas, que se fazem com os nossos dados, e, ano passado, entraram numa questão, assim, sobre criar lei, se eu quero, expor esses meus dados, ou não, eu posso querer, de repente, que realmente tenha um anúncio de um carro lá, que me interessa, ou não, existe esse projeto, vai se criar lei, e não estão falando sobre isso, ou estão falando sobre isso? É, até onde eu sei, eu não estou muito atualizado, sobre o que tem de legislação, atualmente, nessa questão de privacidade, mas, até onde eu sei, sim, tem uma preocupação, mas, hoje em dia, é basicamente você mesmo, se protegendo, porque, o que acontece, é que, muita coisa, na internet, principalmente, serviços de rede social, você mesmo concorda, lá no começo, quando você, cria a conta, naquele texto, que ninguém lê, você, você concorda com isso, Ronaldo, não entra, tem uma pessoa aqui, eu acho que pode ajudar, na resposta, Oi? Oi, também sou do NIC, e a gente organiza um seminário, de privacidade, proteção de dados, então, sim, existe, já passou um anteprojeto, de lei, a exemplo do Marco Civil, passou por uma consulta pública, recebeu muitos comentários, aí, esse texto foi fechado, agora, ele está no Ministério da Justiça, nós prevemos, que no primeiro semestre, desse ano, ele segue para a Casa Civil, e aí, para a discussão no Congresso, tá, então, até lá, você mesmo cuida da sua privacidade, obrigada, Raquel, gente, muito obrigada, obrigado, pessoal, não esqueçam, 14h30, começa a oficina forense, logo na sequência, o desafio forense, não percam, está valendo um tablet, aquele que está ali em cima, e nós ainda temos ali, alguns fascículos, de redes sociais, se alguém quiser, pode pegar ali, e aí,